Então, quando a gente estiver frente a frente com o nosso cliente, eu vou dar um exemplo aqui de algo que eu já ouvi no meu espaço terapêutico. Que eu até pedi para a pessoa, não me conta quem fez isso, pelo amor de Deus. A pessoa foi a ser atendida em um espaço terapêutico e aí o terapeuta com o celular do lado. Uma mão no pé do cliente e a outra mão agendando um outro cliente. Está certo isso? Jamais. Não. Jamais. Isso. Eu quero que vocês tenham essa clareza mesmo de jamais. Não é de talvez. Ah, não sei. Talvez. Pode. Eu quero que na cabeça de vocês esteja jamais. É uma forma de respeito, né? Inconcebível. Então, o terapeuta estava lá agendando outro cliente e com a outra mão no pé do cliente. Eu acho que não dá certo. Eu não quero que vocês façam isso. Não precisou alguém me ligar? Roberto, seu aluno, eu estava fazendo uma massagem com ele e fica no celular toda hora. Aí eu vou perguntar quem é esse aluno que eu vou dar na cabeça dele, essa apostila. Não quero isso, hein? Pelo amor de Deus. A gente vai brincando, mas é sério. Ah, mas eu nunca vou poder usar o telefone atendendo o cliente. Sim. Por que não? De repente você está aí com uma ligação importante para receber, um caso importante, alguma coisa na família que está te incomodando, né? Algo que você avisa o seu cliente antes. Fala, olha, eu estou com um caso na família, alguma coisa meio complicada. Se o telefone tocar, eu posso atender? Você avisou o seu cliente e pediu permissão para ele. Nesse caso, pode? Sim, aí você perguntou para ele, você já deixou ele sobre alerta, né? Ele não vai se sentir mal. Isso, ele já está sabendo, né? Então ele vai até se convalescer com você, né? Mas normalmente essa ligação não ocorre. Normalmente essa ligação não ocorre, tá? Mas o cliente, ele tem que estar sabendo. Outra coisa, você vai atender o seu cliente, deixa o seu telefone no mudo. Vai deixar lá, com notificação, piriri, 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 piriri. Ou alguém que liga, o telefone fica tocando, tocando, tocando. O cliente olha para você e olha para o seu telefone. Olha para você e olha para o seu telefone. Só falta o cliente falar, ô, você não vai atender? Não dá. Então vai atender, coloca no silencioso, deixa lá no cantinho. Eu uso o celular para colocar música, para atender meu cliente, né? Vocês usam música para atender o cliente? Eu ainda não. Não? Eu uso. Então no celular, ou você abaixa as músicas aí, da sua seleção que você goste, para a terapia, né? Música de terapia é musica de terapia, né? Não vai abaixar uma música aí, né? É musica de terapia. E musica de terapia, o ideal da música de terapia é que ela não tenha melodia, que a gente não conheça a melodia dela. Senão aquela melodia entra na minha cabeça e eu fico vivenciando aquela melodia. Por mais bonitinha que seja, mais de repente essa melodia foi a música da minha vida e que eu perdi minha namorada ou meu namorado. Aí o cliente começa a chorar e você não sabe por quê. Ah, que... Entendeu? Então a música não é uma música que tenha melodia. É uma música só tocada. Que a gente não conheça a sua letra, que eu quero dizer. Tá bem? Então no YouTube tem várias opções. Se você digitar no YouTube, músicas para relaxar, né? Fica a dica aí, Clarice. Digita depois no YouTube, músicas para relaxar. Tem um monte, um monte. Aí você coloca a musiquinha lá, vai atendendo o seu cliente. Nossa, show de bola. Harmoniza, fica legal. Então vamos voltar lá para a confiança. Muito importante nesses primeiros momentos com o seu cliente é procurar adquirir a sua confiança. Seja discreto, evite perguntas muito pessoais. Não vá fazer uma inquisição com o seu cliente. O cliente, ele precisa ser ouvido, né? Você precisa ouvir o seu cliente. Se for fazer alguma pergunta, não vá ficar espesinhando a vida da pessoa, de cabo a rabo. O primeiro momento com o cliente não foi feito para isso. Tá? Se você conquistar a confiança do seu cliente, essas respostas virão de forma natural. Muitas vezes sem você perguntar. Tá? Então você fazendo uma boa recepção, acolhendo bem o seu cliente. Seu cliente se sentindo confortável, seguro em suas mãos, né? Seguro no ato terapêutico. Ele começa a falar coisas, coisas, coisas. Ele destampa a falar. Fala, 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 fala tudo. Sem a gente perguntar. Aprenda a ser um bom ouvinte. Assim você poderá mapear em sua mente quais pontos reflexos dos pés dar mais atenção. Então ouvir o cliente não é ser um fofoqueiro, né? Ouvir o cliente é ouvir o cliente. O cliente saiu, coloquei a pichinha na caixinha dele. Não sei mais nada dele. Eu sei quando ele voltar ou quando ele agendar de novo. Aí eu puxo na minha cabeça assim as lembranças dele e tal. Mas o cliente não foi feito para eu ouvir ele. Nossa, que coisa assim assada. Eu vou falar para outra pessoa. Meu Deus, hein? É segredo de estado. O cliente começou a conversar com você. Qualquer tipo de assunto, assunto delicado, pessoal ou não. O assunto é seu e dele. Só de mais ninguém. Nem de parente. Nem de parente. Tá bem? Então após o aquecimento, é iniciar o trabalho pelo plexo solar. Então depois de fazer o aquecimento no pé do cliente. Você rodou para lá, rodou para cá. Na apostila tem as massagens que eu busco vocês fazerem, né? Rotacionar o pé para lá, roda para cá, roda para lá. Para frente, para trás. Do lado, para lá, para cá. Aí começa a massagem no timo, no plexo solar. Mas essa partinha eu vou pular. Porque essa não é muito da questão da confiança. Entendeu? Então a parte da confiança é isso. A parte da confiança é isso. Tá bem? E depois aqui no finalzinho, eu coloco assim, ó. Assim, com essa conduta, você negociou com o seu cliente a sua dor. E mais uma vez, certamente, você terá conquistado a confiança dele. Então, para trabalhar com pessoas, todas as pessoas, mas principalmente com fibromialgia, a gente precisa ter o cliente entregue na terapia. Entregue. E essa entrega não é pedindo para ele confiar em mim. Ele vai confiar porque ele vai se sentir seguro. E aí, em destaque, no final desse capítulo, está escrito assim. Quanto mais você conquistar a confiança do seu cliente, mais rápido os seus objetivos e os objetivos dele serão alcançados. Quais são os objetivos do seu cliente? Melhorar, né? Melhorar. E quais são os seus objetivos, Clarice? Conquistar ele e ajudar ele a melhorar. Então, vamos tentar colocar numa sequência. Não é obrigatório, né? Mas numa sequência. Meu primeiro objetivo é trazer alívio de dor para o meu cliente. Satisfazer a dor dele. Isso. Meu primeiro objetivo é aliviar a dor do meu cliente. Depois, as outras coisas que vêm na sequência, é como uma pecinha de dominó. Já viu brincar de dominó? Coloca um na frente do outro, as pecinhas de pezinho. Aí você aciona uma e todas as pecinhas vão caindo. Então, quando a gente resolve ou atenua, ou pelo menos parcialmente, a questão do nosso cliente, as outras coisas positivas começam a acontecer de uma forma natural. Eu, enquanto terapeuta, eu começo a ser reconhecido pelo meu trabalho, começo a receber indicações, né, Clarice? Sim. Isso. Isso é um efeito dominó. É um efeito dominó positivo. Se você tivesse feito trabalho em São Rafael e tivesse dado tudo errado, você estaria colhendo também. Os efeitos dominó negativo. Pode, pode falar. Eu fiz uma amostra, é gratis para uma pessoa com fibromialgia, né? Para ela conhecer. Isso. Porque como aqui, a maioria das pessoas não conhece a reflexoterapia, então, eu fiz essa amostra para essa pessoa, e aí, ela primeiro chegou meio desconfiada, primeiro no começo, né? Aí, depois, eu fiz a reflexo nela, expliquei como funcionava, e muita coisa eu não falei para ela. Sobre as características dos pés dela, algumas coisas a gente não pode falar, né? Aí, então, eu falei que durante o tratamento eu ia falar. E aí, então, ela ficou muito curiosa. Ela falou assim, Clarice, você me conquistou. Ela me mandou um abraço depois. A reflexoterapia me conquistou. E ela falou assim, que vai fazer o tratamento comigo. Então, ela amou, e sabe o que mais aconteceu? O quê? Ela falou para uma parente dela, que tem muitas dores, para fazer comigo, porque é muito bom. E essa pessoa me chamou para fazer o tratamento, e a filha dela é locutora na rádio, aqui na cidade. Uau! Sim. Aí, ela me falou assim, Clarice, as pessoas aqui não conhecem o teu trabalho, poucas pessoas conhecem. Você precisa ir me dar uma entrevista lá, para as pessoas conhecerem essa terapia e entenderem os benefícios dela. Então, eu fui convidada a sair, daqui duas semanas, dar uma entrevista lá no domingo. Nossa! Que ideia! Sim, eu achei muito bom, né? Estou um pouco ansiosa, vou me preparar para ir. Poxa, isso se chama colheita. Isso se chama colheita. E nós estamos o tempo todo colhendo. Plantou coisa boa, colhe coisa boa. Plantou coisa ruim, colhe coisa ruim. Ninguém vai ficar sem o seu borná cheio de coisa.